E qualquer coisa do gênero é... Eita bagaceira! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou fazer um vídeo de maquiagem que eu sei que tem vários de vocês que me acompanham então já deixa aqui nos comentários pra eu poder saber se você é do time que ama vídeos de maquiagens aqui no canal e eu vou mostrar pra vocês como eu estou me maquiando neste calorzão de... Meu Deus! Enfim, espero que vocês gostem, já deixa de like aí pra eu poder saber não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e agora sim, bora lá pro vídeo Bom, eu já lavei a minha pele hoje pela manhã porém como eu andei de bicicleta e dei uma suadinha eu vou limpar ele com esse tônico bom, ele não, ela, no caso a minha pele eu vou limpar ela com esse tônico da Pix que eu amo demais vocês sabem que é o meu xodazinho principalmente porque eu tenho um nominho em cima e aí eu já limpo passo sempre no pescoço também porque eu acho que meu pescoço é a parte que fica mais suja porque é onde que eu sou mais então eu gosto de passar no pescoço também e olhem isso sim, eu lavei o meu rosto hoje de manhã e aí tudo que eu passo eu espero secar e depois eu venho com um creme hidratante eu estou amando usar esse daqui da Nivea que ele é pro corpo, pro rosto e pras mãos ele é meio que a mesma versão da caixinha da latinha amarela, azul porém, não sei, eu quis experimentar esse daqui e estou me dando muito bem e eu amo o cheirinho desse creme é muito maravilhoso e eu sinto que ele deixa a minha pele um pouquinho mais sequinha do que o outro o outro ele fica meio mais molhadinha mas não sei explicar a sensação eu prefiro a sensação desse daqui e esse creme aqui absorve muito, muito, muito rápido eu amo demais e deixa eu secar que na verdade já está seco e bora pra maquiagem bom, as pouquíssimas vezes que eu me maquio eu sempre gosto de usar pouquíssimos produtos porque primeiro que eu vou suar e eu não tenho paciência eu sou do tipo de pessoa que passa a mão no rosto quando sua então imagina eu passar uma maquiagem e depois passar a mão toda no rosto e eu não tenho o costume de usar maquiagem à prova d'água, enfim bom, vamos lá o primeiro passo é usar este Skin Trainer CC Blur da Kiko que eu já mostrei várias vezes pra vocês e agora eu peguei a cor ideal pra minha pele porque eu estava usando ele como um primer e agora no verão eu só uso ele no rosto porque ele dá uma cobertura e pra mim o principal são os poros que ficam abertíssimos então ele faz esse trabalho, esse processo de fechar os poros e deixar minha pele mais uniformizada porém, como vocês estão vendo que eu tô com manchinhas de espinhas que geralmente também eu não tô nem aí quando eu não estou afim de maquiar gente, eu saio com a pele limpa não tenho nenhum problema com isso e... geralmente eu me maquio só mesmo quando eu quero fazer alguma foto tipo se eu for no lado eu tô olhando pra cima pro espelhinho se eu for tipo no lado e quero fazer alguma foto aí sim eu passo base porém eu fico muito agoniada bom, passei aqui esse CC Blur e agora eu venho com o meu corretivo sempre esse daqui da Maybelline que ele tem uma cobertura muito, muito maravilhosa minha mão tá escorregando do creme e aí eu passo na olheira também bem pouquinho e aí depois eu vou passando nas manchinhas de espinhas e venho espalhando tudo com a... que está podre por sinal com a esponjinha da Real Techniques que quem quiser eu vou deixar o link aqui embaixo sim, esse corretivo está bem mais claro agora que a minha pele porque eu estou mais abroneada sem querer, né? sem pegar sol sem me deitar no sol pra pegá-lo ele me pega sozinho enfim, aí eu já dou uma espalhada com o negocinho com a esponjinha já um pouco sujinha eu já dou uma uniformizada aqui em tudo agora, na câmera tá aparecendo mais claro, né? bom, com certeza eu preciso selar tudo isso e eu gosto na verdade é o único pó que eu tenho que é esse aqui da Maybelline eu gosto de selar o corretivo com ele e aí já aproveito pra passar também no... no rosto todo sempre, sempre, sempre tudo em pouca quantidade eu sei que a maioria de vocês que me assistem estão no Brasil e eu sei que no Brasil é outono agora então deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo de maquiagem pro outono então vamos lá agora eu vou usar contorno bem pouquinho e bem natural também uma coisa que eu estou amando usar é... sempre desse trio aqui de Beauty Big Bang é o blush eu estou amando usar blush na verdade eu comecei a usar desde o... do... do inverno, né? estou apaixonada dá uma carinha de saúde e aí eu passo aqui em cima do nariz também e aí trago meio que espalhado nessa região aqui eu estava usando um da Kiko, né? mas... ele quis se jogar no chão queria ser livre e ficou bem livre vamos para os olhos e eu vou usar o blush para os olhos que é uma coisa também que eu amo quando eu não estou afim de me maquiar porém eu quero estar maquiada então aqui eu passo só o blush em todo o olho tanto na pálpebra fixa quanto na pálpebra móvel e vou esfumando bastante e agora sim bastante máscara de cílios eu estou apaixonada com essa daqui da Kiko ele tem o aplicador assim bem pequenininho e eu estou apaixonada na verdade ele já está bem velhinho então quanto mais velhinho ele fica melhor é e aí eu vou passando como se não houvesse um amanhã e olha só já a diferença já dá para ver na cara, né? make quase pronta agora eu vou preencher as minhas sobrancelhas com esse gelzinho aqui da Primark e tcharam make pronta passei o... as sobrancelhas eu também deixo ela bem, bem, bem natural só mesmo preencher essa parte aqui que eu tenho muita agonia e na boca eu gosto de usar apesar de não amar gloss mas nesse tempo eu não consigo deixar a minha boca com batons mates então eu usei esse gloss aqui da Kiko que é de uma coleção passada deles Jelly Blanc e qualquer coisa do delgênero eita bagaceira alguma coisa assim enfim é esse daqui da do embalagem transparente mas qualquer gloss que vocês queiram ou então eu só tiro talvez um pedaço um pouco de base que cai em cima dou uma limpadinha e passo lip balm e está maravilhosamente perfeito para mim então é isso meus amores bem bem simplesinha a make bem rapidinha espero que vocês tenham gostado deixa aqui se vocês querem make de outono inverno aí pro Brasil tá bom então é isso muito obrigada por ter assistido até aqui não se esqueça do joinha de se inscrever se você ainda não for inscrito big beijo fiquem com Deus amo vocês tchau tchau